Muito bom dia a todos, quem fala que é exatamente Afonso Machado, diretamente, se eu não dissesse meu nome, você não ia saber, né? Diretamente da rua Luiz Guarazes, 444, Obronho de Fortalecerá, Nordeste Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar Universal, que é ao lado do meu irmãozinho Serginho Machado, que eu não vou mostrar, não vou filmar o Serginho agora, porque se eu filmar o Serginho, só aparece a foto dele, eu quero que apareça a foto dessa rosinha do deserto aqui, observe só que rosinha do deserto linda, maravilhosa, tem mais aqui, olha outra aqui, outra rosinha do deserto, olha aqui, outra rosinha do deserto, observe aqui, outra rosinha do deserto, observe aqui, mais outra rosinha do deserto, cadê a bichinha? Está aqui, outra rosinha do deserto linda, e aqui, mais 4 rosinhas do deserto, enquanto Eu compro outros vasos Apai, eu tinha mais de Mais de 200 vasos aqui Dei tudinho, agora eu estou precisando Para colocar as rosinhas do deserto Sabe por que eu estou mostrando essas rosinhas do deserto Para vocês? Porque eu acho tão linda Tão mimosinha aqui Apai, mas são lindas demais Sou apaixonado por essas rosinhas Do deserto Porque elas vieram simplesmente de Goiânia Capital de Goiás Foram mandadas por Terezinha Do canal Apaixonados Por Plantas, ela mandou Quase 200 sementes Retiradas da sua coleção De rosas do deserto Para o nosso vizinho aqui, o grande youtuber Darlan Brilhante Oficial Acesse o Youtube, digite lá Darlan Brilhante Oficial, ela mandou para ele Até aquela moça, meu vizinho jogou Numa semente no meu jardim De repente nasceram Mil plantinhas para mim É um negócio assim E aí o Darlan Brilhante Vendeu rosa do deserto Para o homem rico aqui Só vendendo rosa do deserto Aí o que que acontece Você jogou umas sementes aqui no meu jardim Nasceram essas plantinhas Uma As duas As três Quatro Quatro Cinco Cinco E mais quatro nove aqui Pois é, só aqui que eu achei Mas tem mais para não ler Aí nasceram essas Essas rosas do deserto E nós ficamos muito felizes Inclusive ele estava conversando com a gente aqui Quando a gente percebeu E aí Darlan, está cheio de plantinhas aqui Rosinha do deserto Como foi que surgiu aqui? Foi a semente que eu joguei aí Das sementes Que é a Terezinha Do canal Apaixonados por plantas Eu vou repetir aqui o nome do canal Da Terezinha Lá de Goiânia e Goiás Rapaz, as lives Os vídeos da Terezinha Do canal Apaixonados por plantas Que tem no perfil Uma flor vermelha A coisa mais linda do mundo São maravilhosos os vídeos dela Ela mostra Sabe, a casa dela Que é uma mansão linda Lá em Goiânia e Goiás Ela mostra as rosas do deserto Ela mostra os seus cachorrinhos Ou seja, os cachorrinhos Não seus De você que está Assistindo esse canal Nesse exato momento Eu tinha um professor de comunicação Expressão Que dizia Evite os possessivos E eu não evitei Mas não são Os seus cachorrinhos Que ela mostra São os cachorrinhos dela A Terezinha tem alguns cachorrinhos lindos Inclusive ela perdeu Uma cachorrinha linda Da raça Eu acho que o nome é Cheetos Se não for Deveria ser Mas ela já comprou Outra Terezinha Graças a Deus Vive muito bem Um abraço aí para o comandante Esposo da Terezinha Para todos os filhos da Terezinha Para toda a galera de Goiás Capital de Goiânia Então tem um valor super Digamos assim Grande Sabe um valor estimativo Muito Muito grande Sentimental E a gente olha para essas rosas De uma forma diferente Por quê? Porque elas vieram de Goiás A pessoa ter a boa vontade De envelopar Centenas De Primeiro colher Centenas De sementes De rosa do deserto Que não deve ser fácil Colher sementes De uma planta dessa Aí envelopá-las Embalá-las E enviá-las Pelo correio Para um garoto sensacional Como é Darlan Brilhante oficial aqui Rapaz, é uma maravilha O Darlan Jogou aí no jardim Que é vizinho Ele mora vizinho Aí jogou no jardim Nasceram Essas rosinhas Do deserto Então elas tem um valor Muito grande Valor sentimental E são interestaduais Não são aqui do Ceará Acho que aqui no Ceará Aqui pelo menos No Alvruene Só que aí tem rosas Do deserto Goianas Somos eu E Darlan Brilhante Que vieram exatamente Aí do belíssimo jardim Da formidável coleção Da nossa amiga Teresinha Do canal Apaixonados Por plantas No mais Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Valeu Teresinha Valeu canal Apaixonados Por plantas Se você quer curtir Lives bacanas Lives sensacionais A partir do meio dia E quer assistir Vídeos maravilhosos E diversificados Também de uma pessoa Altamente educada Altamente positiva Altamente extrovertida Altamente comunicativa Gente muito boa É só Acessar O Youtube E digitar Apaixonados Por plantas No mais Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Tchau Tchau pessoal Alô Alô Terezinha Alô Goiás Aquele abraço